Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui no Vale Encantado a pedidos de vocês eu trouxe a manada de Brachiosauros. Tem vários Brachiosauros aqui, aqui só tem 4, mas tem alguns outros espalhados aqui na ilha. Deixa eu dar mais uma olhadinha pra cá, deixa eu dar uma olhada aqui ó. Tem mais uns Brachios pra cá, aqui tem mais um, ali tem mais outro e ali tem outro. Aliás é o Pesco aqui né, mas tem um Brachio aqui. Então temos diversos Brachiosauros ainda aqui na nossa ilha. Aqui tá uma manadinha e aqui tá a outra. O nosso Barbatano aqui ele tá na parte mais baixa aqui, provavelmente ele lutou porque ele tá com 44% de vida. Deixa eu ver aqui mais pro lado aqui, se a gente encontra o Maligno aqui ó, o Killer. Aqui temos o Hades né, e aqui temos a Duy que tá com 66%, o Hades tá com 100%, ele não lutou. E no episódio anterior eu havia dito ali pra vocês darem algumas ideias pra gente homenagear o Pesco né, que é o dinossauro mais antigo do nosso parque. E algumas pessoas falaram pra gente criar aí então um, como é que eu posso dizer, uma noiva aí pro Pesco. O Pesco aliás ele tá onde? Tá aqui né? Cadê? Aqui ó. Aqui tá o Pesco ó, ele tá tomando água agora. O Poukiller tá brigando com o Hades. Vamos ver. E estamos também aguardando a chegada aí dos híbridos. 66% e 67%. Lembrando que o Hades já eliminou um Apex, então ele já é meio experiente né galera, é um gulão. Será que ele vai ser derrotado pelo Hades? Cri, imagina que ele ia vir à volta galera, depois de um tempão o Hades aí governando o Vale Encantado. Ele ser derrotado né. Será? Agora nos últimos episódios? Vamos ver. 35% e 66%. Mordeu. 32% e 35%. Ele tá com mais vida. Caraca. Ó, gritaram pro outro e saíram. E o Killer botou pra correr o Hades. Caraca, botou pra correr o Apex. É mito né. Pra quem não sabe né, Apex é os três dinossauros principais. O Spino, o T-Rex e o Giga. E vamos criar aqui então mais três Strutiumimos. Na verdade não era Strutiumimos, a gente mudou né galera. Agora é Archeornitomimo. Na verdade. Só pra dar uma chance pra eles. Vamos criar três. Pronto. E aqui tá a noiva já do Pesco que eu mudei também a skin. Vai ser diferente. E o nome aí eu vou colocar, já que não deram o nome, eu vou colocar de... Se eu botar Pesca vai ser muito sem criatividade. Eu não vou colocar Pesca. Eu vou colocar... Não sei. Noiva, de repente. A noiva. Sei lá. Também não é muito criativo. Mas eu vou pensar nisso de repente no próximo episódio. Vocês podem dar até o nome aí. E aqui estão os nossos dois híbridos. O Indoraptor e o Indominus. Eles já estão prontos. Aliás o Indominus tá com outra skin né. A Indominus... Tá os dois aqui ó. Só esperando. Aguardando para serem liberados. Claro que como eu disse no episódio anterior também. A gente vai liberando um por vez. Primeiro o Indoraptor. No outro episódio a gente libera o Indominus. E aí o episódio final aí vai ser os dois juntos. Se bem que quando a gente liberar o Indominus. Já vai ter o Indoraptor né. Mas vai ter um episódio a mais daí no final. Que é justamente pra gente ver aí uma destruição total do parque. Vamos ver o que vai acontecer. Secas, imundações, tudo ao mesmo tempo. Vai ser uma loucura. Já tá aguardando né galera. Não tem ainda o episódio fixo. Pode ser que seja no próximo. Pode ser que seja depois do próximo. Não sei. Fiquei na guarda aí né. Deixa eu dar mais uma olhada por cima aqui. Como é que tá. A manada de Brachiosaurus agora. Está bem aqui no cantinho. Olha que legal galera. Tudo aqui ó. Bonitinho. Tem uns azuis. Outros verdes. Olha os namorando aqui. Mais um casal de Brach. Tem outro aqui também ó. Só casal galera. Esse aqui ficou sozinho. Coitado. Opa. Ficou pronto. Vamos liberar então. Mais três. Eu tenho que cuidar pra superpopulação que tá acontecendo. A gente já viu nos episódios anteriores. Muita população. Os dinossauros estão ficando nervosos por causa do aglomerado de dinossauro. Deixa eu dar uma olhada aqui ó. Por exemplo a população aqui tá bem grande. No estegossauro. Olha os dois se encarando aqui. Será que vai ter disputa de território? Certamente. Ih lá tem os dinossauros que morreram. A que morreu pra Charlie. Um para. E o outro. Pá que morreu pra Delta. E eles separaram ali. E deixou ainda né. A carcaça. Que feio. Se bem que chegou a pouco tempo as manadas de para. Será que ainda tem bastante para? Passou só um episódio? Que Deus paras. Tem um aqui. Tem outro aqui. Tem dois. Tem três aqui. Tem outro aqui. É até que tem bastante. Tem mais três aqui. É. Tem bastante ainda. Vamos dar uma olhada aqui. É até um ali em cima aliás. Ó. Geralmente o pesco ficava aqui né. Mas agora é outro. Manenquim aleatório. Opa. Tá ali sozinho. Dentro do mato. Não dá pra ver ele infelizmente. Aqui ó. Dá pra ver a cabeça dele saindo ali. Olha ó. Surprise. Perdeu o surprise. Tá. Deixa eu olhar aqui. Quem é que morreu. Tá. Os dois aqui. E o sutil Mimus aqui morreu. Pra Duy. A Duy tá aqui andando de boa. Já. Tá gritando aí. Reivindicando o território. O que ela tá observando lá. Show para. Nos próximos episódios de repente. Eu posso não colocar nenhum dinossauro. E a gente só vê o que que tá acontecendo mesmo. Antes de liberar os Indoraptors. Só pra ver se vai ter mais eliminações. A comida vai começar a ficar escassa né. Essas coisas. Ó o Barbatana lutando com o Estêvão. Barbatana versus Estêvão. Tomou na cara. 45%. Deixa eu olhar aqui. E 45% e 45%. Os dois são parelhos. Será que eles vão se afastar? Ou não? E acho que o Espino vai atacar. Nossa olha. Será que vai morder? Mordeu. Eliminou aí o coitado. Do Stegossauro. Já era. Deitou ele aí. Violentamente como sempre. Vai dar o grito agora. É o grito da vitória né. Uma marcação aí do Jurassic Park. Geralmente os dinossauros matam o outro e dão o grito no final. Grito da vitória. Olha o Killer lutando com o Hades de novo. Opa galera. É aqui que a gente pode ver uma eliminação. Ih. Ih. Ih galera. O maligno vai eliminar. Mais um Apex. Será? Tomou uma mordida. Ficou com 31 de vida. 45. É agora que eles podem se afastar. Mordeu. 19. Caraca galera. Mais um Apex. Será que ele vai eliminar? Não. Botou pra correr. Quase que o Hades morreu. Quase. Passou perto. 32. E 20%. Botou pra correr. Mais uma vez. Ih. O Killer tá muito feroz. Sério. Ele tá mais perigoso parece. Ele tá peitando aí os Apex né. É que os Apex estão entrando no território dele. Eu lembro que ele reivindicou isso aqui pra ele. Vamos olhar aqui. Opa. Aqui a esposa do nosso Pesco saindo agora. Eita. Olha que cena bonita. Com o sol lá no fundo. Iluminando. Ficando escuro aqui. Dando um detalhe de sombra. Olha que legal. E tempestade chegando. Os Sauropods são uns dinossauros bonitos né. São grandões ainda. Os dinossauros terrestres mais altos. Que existem. Aqui ó. O Killer já tá gritando. Ele tá com 39% ainda. E o outro tá com 26%. Galera eles estão muito próximos. Muito próximos. Caraca. Parecia que eles estavam se posicionando pra lutar agora. Olha um para passando ali. Tá. Saiu. Ok. Pelo que parece não vai ter nada então. Cara. Quase que teve aí a eliminação né. Eu tenho certeza que o Killer ia matar o Hades agora. Não tem o que fazer. O Killer tá com mais vida. O Hades tá com 31 só. E geralmente quem tem mais vida. Começa dando o ataque. Assim pode eliminar diretamente. E mais rápido o oponente. Vamos olhar aqui. Mais um para morto. É o mesmo para? Mas. Não. Acho que o outro para tinha morrido na água. Na verdade. Morreu pra Blue aqui. A Blue tá lá ó. Eu vi ela passando. Cadê você Blue? Aqui ó. Ali ela passando ali ó. Não dá pra clicar porque ela tá dentro da floresta. Mas bom galera. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado. Tá divertido. Por favor. Deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook. Também tem meu Instagram pessoal. E não se esqueça de deixar o seu likezão. Por favor. Que ajuda muito o canal. E também se vocês se inscreverem e ativar o sininho. Vocês recebem as notificações. Pelo menos é pra dar isso né galera. Mas vocês recebem as notificações dos próximos vídeos. E vão ficar sabendo aí mais do canal. Eu tenho uma novidade também. Que eu pretendo falar agora. Mas pera. Na verdade. Quando eu estiver ali pelos 90k. Eu vou liberar essa informação na comunidade. Mas é uma coisa que é relacionada ao canal. E eu acho que vai agradar muita gente. Então eu vou deixar aí vocês curiosos um pouquinho. Pra saberem. Curiosos né. Um pouquinho. Para saberem o que vai vir. De novidade. Depois que a gente atingir 90k. Que na verdade é uma informação. Sobre os 100k aí. Quando a gente chegar. Beleza. Então aguardem aí. Até mais. E tchau. Valeu.